Vamos lá, que semana que vem é Dia dos Pais e em comemoração ao Dia dos Pais, o Avancar em parceria com a loja Adidas, Top Sport e a agência de viagens Ecom Amazon Turismo realizam a promoção do Dia dos Pais, porque o meu pai merece um super presente Avancar. Serão prêmios de vale-compras no valor de 200 reais, kit da loja Adidas e um passeio super especial com acompanhante para a melhor mensagem. Você que possui o cartão Avancar e é pai ou filho, envie uma mensagem bem criativa para o número 999774642 respondendo a seguinte pergunta, porque o meu pai merece um cartão Avancar e concorra a esses super prêmios. As três melhores respostas serão premiadas e os ganhadores serão anunciados no dia 9 de agosto, sexta-feira agora já, viu? Nas redes sociais do Avancar e a entrega será feita ao vivo aqui no Agora, aqui com a gente, aqui comigo, viu? Essa promoção começa dia 15 de julho e vai até o dia 8, então só tem até amanhã para você poder levar, mandar as mensagens. Uma boa sorte para você e não se esqueça, use o seu cartão Avancar para comprar o presente do seu pai, porque com ele você só tem a ganhar. Tá aí. Vamos trazer a história do motorista de aplicativo que escapou fedendo. Ele foi resgatado de dentro do porta-malas do carro dele, lá no bairro de Educandos. Onde fica Educandos? Zona sul da cidade. E os policiais militares da segunda companhia interativa resgataram o motorista. Vamos ver na reportagem, roda para mim. Ah, sim! Vamos lá! O motorista do aplicativo estava dentro do carro. Não foi a primeira vez que a gente viu isso. Estava dentro do porta-malas, dentro do carro dele. E os bandidos estavam cometendo assaltos lá no bairro de Educandos. Foi ontem à noite, viu? Você está acompanhando as imagens aí. Os criminosos renderam a vítima no bairro de Petrópolis, bem aqui perto da TV, viu? Que fica aqui na André Araújo, ali no Aleixo. Colocaram o homem na mala e deram início a uma onda de assaltos em diversos bairros da cidade. O motorista só foi encontrado porque ele estava batendo na tampa do carro e chamou a atenção de populares que estavam passando pelo local. A vítima foi encaminhada para o SPA Zona Sul, onde recebeu atendimento médico. Graças a Deus que o cidadão conseguiu se liberar dessa confusão que esses bandidos meteram ele. Olha aí, ó. O momento em que ele é resgatado de dentro do carro. Olha o momento em que ele é resgatado de dentro do carro. Nós já trouxemos... Nós já trouxemos aqui no programa também um outro resgate de um outro motorista de aplicativo. Inclusive quem fez o resgate foi até o Geraldinho, que é investigador da Polícia Civil. Você vê aí o cara assustadíssimo. E sabe o que é pior? Eles usam mulheres para servirem de isca. A mulher faz o pedido, o homem olha e fala, é uma mulher. Não deve ser encrenca não, não deve ser problema não. É chave de cadeia. Mulher é mais encrencada do que tudo. Mas graças a Deus, nesse caso aqui, o homem se livrou do pior ainda bem. Ainda recuperou o carro, o carro não foi batido nem nada e o carro estava lá com ele e foi recuperado junto com a polícia. Mais uma vez, salva de palmas para os policiais que estão no trabalho constante, lutando contra a criminalidade. E olha só que eu vou trazer para você. Um forno clandestino foi encontrado no Iléia e em Manacapuru. Foi uma operação, tá? E animais silvestres também foram resgatados. Animais silvestres. A Mariana Rocha traz os detalhes para a gente. Vamos acompanhar. Mariana. Olha, hoje eu vim aqui para falar de dois crimes ambientais. O primeiro caso aconteceu lá no conjunto Iléia 2. A polícia militar, por meio do batalhão ambiental, recebeu aí denúncias de que havia um forno de carvão clandestino em uma área verde, em uma área de mata. De fato, quando os policiais chegaram a esse local, havia aí toda a estrutura desse forno de carvão montada no local. Não havia nenhum infrator nesse local, portanto, ninguém foi preso. A polícia apenas desmontou aí esse forno. E olha, o batalhão ambiental alerta que transformar madeira em carvão para fazer esse tipo de forno é crime ambiental. A gente tem um outro caso também lá em Manacapuru, município do interior do Amazonas, onde a polícia ambiental resgatou um macaco barrigudo. Olha só, gente, esse animal silvestre estava sendo criado em uma residência lá no bairro da Liberdade, em Manacapuru. Foi resgatado pelo batalhão ambiental, trazido aqui para Manaus, para a sede do Ibama, para receber tratamento veterinário. O batalhão também alerta que animais como esses não podem ser criados em residências. Qualquer denúncia desse tipo de crime ambiental ou qualquer crime ambiental, você pode fazer por meio do telefone que aparece aí na sua tela. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha, que traz os destaques para a gente de crime ambiental. Não acabou por aí, não. A Polícia Civil pede o apoio da população para localizar os envolvidos em um esquema de roubos e furtos de carros. Quem conta os detalhes para a gente é a Bárbara Mitoso. A Polícia Civil procura por três homens envolvidos em um esquema de roubos e furtos de veículos na capital. Um deles é o José Sampaio Júnior, conhecido como Juninho. Ele é proprietário de uma loja onde vende peça de carros ilegalmente. Essa loja, ela fica no bairro Flores. A polícia constatou também que ele já havia sido preso em 2011 por comprar um carro roubado, ou seja, por receptação. E também, em 2018, ele já estava sendo investigado por estelionato. Os outros comparsas que também estão sendo procurados são o Rafael Brasil, conhecido como Rafinha, e também o Alessandro Gomes, conhecido como Paraibinha. A Polícia pede para que a população ajude a encontrar esses três homens. E se souber do paradeiro de algum deles, possa entrar em contato com a polícia. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara. Muito obrigada. E olha só o que eu vou trazer para você. Um vigilante foi preso, viu? Suspeito de estuprar uma criança de 10 anos na zona sul de Manaus, no Educandos. Segundo os investigadores da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o abuso sexual aconteceu no dia 31 de maio deste ano. Na ocasião, a vítima estava brincando na rua, perto da casa do infrator, quando o homem a convidou para ir até o imóvel, para entrar dentro da casa dele. E prometeu dar 20 reais à criança. Quando chegaram ao local, o vigia, que trabalha em uma feira, amarrou a criança e a estuprou. O infrator foi indiciado por estupro de vulnerável e quando acabarem os procedimentos cabíveis, para onde é que ele vai ser encaminhado? Para onde é que ele vai ser encaminhado? Vai para o centro de detenção provisória masculino, Jack, né? Chamado de Jack, viu? Quem estupra assim lá de fora, vai para dentro da cadeia, chamado de Jack. Forte, ó, braço forte. Podia estar trabalhando honestamente, podia estar criando coisas boas no mundo, construindo coisas boas nesse mundo, está estuprando criança. É uma doença. Se ele é doente, ele tem que procurar ajuda, ir num psicólogo, ir na terapia, vai num CAPES, que é o serviço de atendimento psicossocial e diz, olha, eu tenho vontade de estuprar criança, eu não quero fazer isso. Então me acorde, me dá um remédio, me dá um remédio aí para tirar a minha libido, né? Para fazer a castração química. Existe essa possibilidade. Se o caboclo está lá cometendo crime porque tem vontade de fazer as coisas lá com criança, então procura uma ajuda. Doutor, me passe um remédio, eu não quero ser criminoso. Eu não quero pegar criança na rua e estuprar a criança. Não quero estuprar nem adulto, imagina criança. Então me dê um remédio aí, procura socorro, meu forte, tá? Porque senão tu vai preso, vai virar Jack lá na cadeia. E quem é Jack na cadeia, vira o quê? Não vai ter ninguém para ouvir teus gritos lá na cadeia. Ninguém vai ouvir, porque a criança deve ter gritado. E gritado por socorro e gritado muito. Sabe o que o cara fez? Tapou a boca da criança para silenciá-la. Na cadeia vão fazer isso também. Vão calar tua boca na cadeia, viu? E não é com a mão, não. Doze horas e trinta e sete minutos, um homem foi metralhado dentro de casa durante uma tentativa de homicídio. Onde é que foi isso aqui, Nilza? Lá na Cachoeirinha. Onde fica a Cachoeirinha, minha gente? Zona Sul de Manaus. Quem traz os detalhes é a Bárbara Mitoso. Fala, Bárbara. A vítima, um peixeiro de 40 anos, estava em sua residência, em um apartamento na rua Ipichuna, no bairro Cachoeirinha, quando foi surpreendida por algumas pessoas que já chegaram atirando. Segundo informações da polícia, que interrogou ali populares da região, informaram que Mauro Mendes Oliveira, que por sorte não morreu, vendia peixe em frente do residencial e aparentemente não tinha problemas com ninguém. Então a motivação aí desse ataque ainda é um mistério. Mas a polícia vai investigar o caso. Volto com você no estúdio. Metralhadora! Essa é a arma do traficante. Metralhadora! Aí vai o policial militar com uma pistola na cintura brigar com uma metralhadora na rua. Né? Uma metralhadora. Essa é a arma do traficante. É por isso que eu digo que essa luta é uma luta injusta para os nossos policiais, quando eles têm que lidar com gente que está armada de metralhadora, de granada. Já encontraram até gente armada de fuzil, traficante, para poder defender a boca de fundo, defender a boca, o tráfico de drogas. E aí tem gente que paga o pato. O peixeiro foi metralhado, estava envolvido com tráfico de drogas. Quem vai dizer? Vai ser a polícia. Quem vai dizer vai ser a polícia? Nas investigações. Vai ser o inquérito policial que vai dizer. Vem aqui no WhatsApp que tem uma denúncia aqui do nosso telefone. Gostaria que vocês fizessem uma pelas autoridades a respeito da parada de ônibus que fica em frente ao centro de treinamento e exames do DETRAN. Lá no Santa Itelvina, longe, quase perto da barreira, viu? Todos os dias tem mais de um assalto na parada. As pessoas ficam do outro lado da avenida e só atravessam quando o ônibus chega. Se quiserem fazer um flagrante, é só apontar a câmera e aguardar alguém chegar. Sem a tarde, viu? Sem a luzinha. Liga a câmera, apaga a luz e põe lá para fazer um flagrante porque lá na parada de ônibus, em frente ao centro de treinamento, as pessoas ficam do outro lado da rua esperando o ônibus chegar. Ontem nós trouxemos uma reportagem no parque do DETRAN, no parqueamento, onde acontece lá os treinamentos de aula, de autoescola, as escuras, completamente apagada a luz. E óbvio que a luz facilita a segurança e dificulta quem está cometendo crime. E a escuridão facilita o cometimento de crime. Porque o cara quer ficar às escuras, ele quer ficar escondido. Se tiver com luz no lugar, ele vai ficar difícil. Não quer dizer que ele não vai fazer, não. Mas fica mais difícil. Enquanto que na escuridão facilita a vida dele. Então, reportagem, vê como é que vai fazer com o Valdir Adriano, que é o nosso repórter, essa equipe da noite, para ver se consegue fazer uma reportagem lá. Porque não dá, tá insustentável já isso. Vem cá comigo que tem sorteio. Eu não sou mensageira da agonia, minha gente. Eu tenho coisa boa para você também, tá? Não tenho só notícia ruim, não. Tem ingresso do Garota VIP com Wesley Safadão, vai ser no sábado. E você que é telespectador do programa tem que fazer o quê? É foto, é diretora? Manda uma foto para o nosso WhatsApp, nesse exato momento, momento em que eu estou aqui, com os ingressos em mãos. E o sorteio vai ser na sexta-feira. A foto mais legal, mais criativa, pode levar para casa esse super par de ingressos do Wesley Safadão. Tá aqui você, bate a foto. Olha, quem são os artistas? Simone e Simária, Simone e Simária, Gustavo Mioto, Dilcinho e, claro, ele, o Wesley Safadão. Então, corre para bater a foto, vai lá, mais um ingresso. Quem se lembra dessa foto? Vou fazer homenagem para ela. Nossa sinhazinha, que foi embora a nossa sinhazinha. Tá aqui, ó, toda bonitinha. Meu Deus. Caiu a ficha de vocês, né? Ela vai também. Separa essa coisa que eu vou mandar para ela depois. Um beijo para a nossa sinhazinha japonesa. E você que tem do outro lado, manda a foto para poder levar esse prêmio para casa. São 12 horas e 42 minutos, pode fazer, inventa aí. Se tiver um totem lá do Wesley Safadão, inventa. Se quiser procurar lá no YouTube um show da Simone e Simária, pode bater a foto também. Pode mandar um vídeo cantando. A foto mais criativa ou o vídeo mais criativa é que vai levar o par de ingressos para casa. Você usa a sua criatividade, junta todo mundo, põe uma peruca, imita a Simone e Simária, imita o Wesley Safadão, faz o que você quiser. Usa a criatividade, o céu é o limite para você levar esse par de ingressos. Para casa, o show já é sábado agora. Mais uma realização da Fábrica de Eventos. Está aqui os ingressos. Fique esperto para você poder levar esses ingressos. Olha, tem mais um vídeo aí, uma denúncia? Vamos lá, traz para mim o vídeo. O telespectador mandou uma denúncia pelo 993-2766-49. Esse é o transformador pegando fogo, minha gente. Olha lá. Chamaram a Amazonas Energia, até agora a Amazonas Energia não apareceu. Eu estou fazendo a denúncia, fica lá na rua Castelo Branco, na Compensa 2. Alô, Amazonas Energia, corre lá, que o transformador pegou fogo. Olha aí, dá aquele pipoco, dá aquele susto em todo mundo. E aí foi o telespectador lá filmar, tá? É importante dizer que o calor é imenso. Ontem deu uma refrescadinha, hoje amanheceu um pouquinho, mas você sabe que você não pode confiar nessa temperatura aqui de Manaus, não. Quando dá aquela leve brisa é porque vem um tapa quente em seguida. Então não fica sendo enganado pelo nosso vento, não, porque o ventinho é só para dar uma enganada na gente, viu? Vamos lá, você que está aí do outro lado, não se esqueça de participar conosco. 12 horas e 44 minutos, vou encerrar o nosso programa da comunidade. Mande as fotos, sexta-feira tem sorteio para o Garota VIP e você pode ser um dos grandes ganhadores, tá? Manda foto também e denúncia para o nosso WhatsApp, 993276649. A gente vai ficando por aqui, muito obrigada pela audiência. Um grande beijo para você que está aí do outro lado. Mas você vai ficar agora com a Conceição Sampaio no Fala Amazonas. Fica ligado nos destaques do Fala Amazonas. Um beijo e até amanhã. Amanhã eu estou aqui cedo, tá? Tchau, pessoal.